It's a.k.a. Beats Nesse mundo, enquanto você viver, faça de tudo pra ser feliz, pra infeliz Não sei, corra atrás, e deixe aquilo que te atrasa, se você tem objetivo Vamos, faça, só depende de você, só você pode decidir Se vai dar meia volta, ou vai proferir Muitos falam, mas nem sequer, tem o pensamento Como nos sentimos, qual o nosso sentimento nessa guerra? Só você tem o poder, você vai vencer, ou você vai perder O sonho de todo youtuber, é ser reconhecido Pelo conteúdo de família, uns inscritos Não pensamos só na gente, amigos, famílias Pensamos em cada um, cada pessoa que acredita Essa é a nossa vida, não pense em desistir Se você não correr atrás, quem é que vai correr por ti? Eu te falo, muitos vão tentar Te fazer desistir, pros seus sonhos não realizar Mas para, pensa só um pouquinho Só você pode definir o seu destino Não ligue para as bobeiras, pessoas que vão falar Você não vai conseguir, não precisa continuar Só uma coisa, ria, e ria bastante Quando você segue rindo, eles ficam distantes Na vida, siga, siga com quem te apoia Faça os pão pro trampo, não precisa de cópia Seja uma pessoa humilde, é assim que eu vou Na vida eu sei da onde eu vim, eu sei pra onde eu vou Se dedique, se esforce, se supere cada dia a mais Não se renda, não desista, mostre que você é capaz Não desista, não esqueça e sempre siga em frente Que não deixe ninguém mudar sua mente Eu só sei que nesses tempos eu passei por muita dor Porque eu fui tratado como um mero sonhador Que eles falavam que meu sonho não se ia realizar Que era uma criança que estava a brincar O sonho de todo youtuber É viver com um youtuber Ser conhecido pelo seu trabalho Fazer vídeo pro youtube, é o que eu faço Qual é minha profissão? Você pergunta e eu respondo Faço vídeo pro youtube, eles atravessam o ponto Você me pergunta, você vai continuar? Mano, pode pá, eu nunca vou parar O sonho de todo youtuber É viver com um youtuber Ser conhecido pelo seu trabalho Fazer vídeo pro youtube, é o que eu faço David MR VML MA Não desista Tchau 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 Tchau